É só para morrer a mim conchevo Quem sabe a sua vida É só para morrer a mim escochevo Não deixo o grande amor ficar para casa Para ficar com o bobo O saco E o coração engana Mabaira-nha mundo Mabaira-nha só O e é honrado Não deixo o grande amor ficar para casa Para ficar com o bobo O saco E o coração engana Mabaira-nha mundo Mabaira-nha só O e é O coração engana Mabaira-nha mundo Mabaira-nha só O e é honrado O e é honrado O coração Bem-juda-nha-tó O coração E é bem-juda-nha O coração Bem-juda-nha-nha O coração Que é bem-juda-nha Coração Bem-juda-nha-tó Coração Coração Que é bem-juda-nha Coração Bem-juda-nha Coração E sou o amor E a mim Concebo Quem sabe E sou o amor E a mim Escogebo Concebo Que é оргana Que leva Du De fazer Nha coração Sem motivo Sem pena Oh, nunca tem solução Coração, bem-juda, cunhador Coração, bem-juda Coração, bem-juda, ajuda Coração, eu sei Coração, bem-juda, ajuda Coração, bem-juda Coração, bem-juda, ajuda Coração 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 Coração